Vamos lá, pessoal, chamar atenção para um assunto importante aqui, muito comentado ontem na live, e eu vou repercutir alguns assuntos da live de ontem. Se você ainda não me conhece, sou o Luz Cláudio Farmacêutico, eu faço live terças e quintas, sempre às 20 horas, tá? Então vem participar, porque é um ambiente democrático onde a gente debate vários assuntos, tá? A pergunta muito feita ontem foi sobre a sibutramina, né? Um potente inibidor de apetite, tá ok? Só que, galera, para você utilizar a sibutramina, você precisa estar acompanhado com prescrição médica, porque sua venda requer prescrição e retenção de talonário de receituário azul, ok? Sua utilização tem que ser avaliada, né? O risco-benefício, por quê? A utilização de sibutramina traz muitos riscos, causa dependência, tem um efeito rebote, tem ação a nível central, pode causar problemas relacionados a sono, secura na boca, alteração de humor, então não vale a pena. Então o que eu apresentei na live para a galera, um excelente inibidor de apetite de origem natural, desperta slim, para você utilizar sempre antes das refeições e ter um efeito de inibir o apetite, assim como é o objetivo da sibutramina, mas não faça uso da sibutramina sem orientação e prescrição, não só do médico, mas de uma equipe multidisciplinar, para avaliar o quanto está trazendo de benefício e os riscos que ela também traz. Música Música Música